O ABC na TV tem um apoio cultural de Vero, Farmapop e Secretaria Municipal de Educação de Montenegro. Olá! Gurias, já estamos aqui de volta! Coisa boa, mais um ABC! E voltamos da África, estamos no Brasil novamente pra vocês. Ah, depois daquela viagem, estamos aqui pra mais uma aventura da Alfa do Equipo Sal. E isso é uma grande viagem, um buscar o conhecimento. E vocês, em casa, entrem com a gente. Estamos ligando os motores e vamos começar! Opa! Ah, tá escutando alguma coisa? Nossa! O que subiu? Alguém tá subindo? Quem será? Ah, mas já? Já! Mas que tão rápido! Olha aqui, moça, Jajá! Vamos lá, que sentado, Jajá! Mas começou cedo! Vamos ver! Mas ele trouxe já assim, rapidinho, começando já com atividade pra gente. Ah, mas ele não quer mais perder tanto tempo! Não perdeu tempo! Olha só, nas peças de encaixe, está a resposta do que é o que é. Que letra é? Jajá! rosa, está no meio da terra e da areia, está no amor, aparece no começo da rosa e no final da flor. O que será? O que será? O que será? Peças? Então, hoje a gente vai estudar uma letra específica. Peças? Peças! E tem peças. Peças? Mas acho que a gente tem que ver de novo enquanto a gente vê onde é que estão as peças. Vamos procurar! As peças de encaixe, acharam? São três? Eu quero uma, eu quero uma. Nas peças de encaixe está a resposta do que é o que é. Que letra é? Que letra é? Eu sei. Está no meio da terra e da areia. Está no amor. Aparece no começo da rosa e no final da flor. As peças estão aqui, vamos ver. Que letra é? Eu vou botar aqui no quadro. Vamos ver. Para a gente ver, essa letra está no começo da rosa. Rosa nem tem. Começo, tá? Eu sei. É o começo. Mas da rosa, no começo da rosa. Vamos ver a tua peça, Janela. Vamos ver. Olha ali. É o i. O i alto. Mas olha aqui, eu tenho um mais baixinho. Mas vamos ver. Quer que eu coloquei? Olha aqui, eu tenho um i mais baixinho. É o i minúsculo. Um maiúsculo e um minúsculo. Não, eu acho que as peças precisam ficar juntas. Se encaixar? Eu vou botar aqui. Foi. Deste jeito, encaixa a tua aqui. Olha, deu essa cabeça. A letra B. Mas também não tem essas palavras que tu falou. Tá, mas dá para a gente fazer outra. Sobe, sobe a tua parte. Ai, que legal, ó. Letra B. P. Ué, mas tu também não. Vamos de novo, vamos tentar outro. Espera aí, deixa eu pegar da rua. Vamos lá. Vamos lá. Aqui em cima da... Olha o T. T. Mas dá. Não, tá ali. Desliza. Bota para baixo. Vamos ver outra. Para baixo. Ah, T. Ah, T. É o L do meu nome. Muito bem. Mas... Olha só. É o L? Mas não tá na areia, não tá no amor, não tá na terra. Não tem que parar na terra, mas não tá no amor. Vamos pegar de novo essa peça. Vamos pegar... Não tem que dar a tua letra? A tua letra. Ah, é verdade. Vai, tem. Será que dá o J? Olha aqui, a gente põe essa aqui. Olha. O J da Janete. L de Letícia. J da Janete. E o da Rô. Ah, mas tem que dar. É, mas não é o J porque não dá. Ah, mas eu quero fazer a minha também. Pega aqui e vamos ver. Vamos juntar três. Tá, eu seguro a minha aqui. Deixa eu ver. Não, isso não é uma letra. Peraí, deixa eu botar. Aqui já deu. Bota a tua letra. Peraí, peraí. Vamos ver. Vou botar aqui. P, vai virar. Vamos ver. Ah, mas olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora sim, hein. E essa letra tem no final do amor? Tem no final do amor. Vamos ver. Vamos ver. Está no meio da terra. No meio da terra. E da areia. Tem o R. Está no amor. No amor. Aparece no começo da rosa. Sim. E no final da flor. Sim. Então é a letra R. Vamos colocar. Que legal, gurias. Que show. Olha só. Vou colocar. Vamos montar a letra R e deixar ela aqui. A letra do dia. Era a letra do meu nome. Ah, não gostei tanto assim. Ah, não tem canto. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Olha aqui. Deu. Que bom. R de Rosângela. Legal. Vocês viram que três peças deu pra formar muitas letras. São poucas. Ai, essas fitas são danadas. Mas se for bastante fitas, porque é um R bem grande. Eu acho que eu vou botar aqui assim. Deixa eu colocar isso pra cá. Ah, de XCR bem bonito, gente. Consegue? Vocês viram, gurias? Que demais essas peças. Essas peças eu... Deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar ela montando aqui, porque eu quero contar pra vocês bem rapidinho dessas peças, tá? Conta, conta. Essas peças se chama construtor gráfico, na verdade. São algumas peças bem básicas, bem simples, que a gente consegue ter acesso, olha. Vocês podem pesquisar e fazer a impressão ou desenhar, ó, só alguns retângulos assim, olha. Maiores e menores. Depois, semicírculos. E a gente pode encaixá-las e fazer todas as letras do alfabeto. Eu achei muito bacana esse material chamado construtor gráfico. E aí eu queria compartilhar com vocês aí de casa que esse material foi alcançado por umas queridas e um querido que se chamam Raquel, Letícia e Gustavo. Eles fazem algumas formações, gurias, bem bacanas. Mas que material maravilhoso, né, Letícia? E eles trabalham com formações de alfabetização. Eles têm curso chamado alfabecê, alfamática, alfanhol. E eu fiz o alfanhol com eles, foi muito legal, onde eu conheci esse material. Então, valeu, galera. Agora a gente tá passando aí pro pessoal poder usar em casa também. E outra coisa, né, de um lábio deixou escrito ali, que se vocês acessarem lá no computador ou no Google, que vai estar disponível esse material. Sim, é muito prático. Vai imprimir, recortar e formar as palavras. Muita brincadeira dá pra fazer, porque a gente pode ir recortando, fazer todas as letras e depois até formar palavras também, né? Fazer o alfabeto. Muitas palavras. É, às vezes, aprofitar um tema. Ai, faça um cartaz. Daí tu quer fazer com uma letra diferente? Pode pegar essas. Verdade. Fazer minha nozinha e montar um cartaz com essas letras. Isso. Vira um molde. É bem bacana. Mas falando nessa letra R, que está aqui, da Rosângela, olha, nós temos um rato do rato. Ah, ah, ah. Que vocês viram? Então não é só por causa do meu nome que essa letra tá aqui? Não, não é. Eu acho que nós temos uma história no quadro. Ó. Hum, uma história. Ah, então é a hora da dona história. A dona história vai ler. E depois nós vamos conversar sobre essa letra R. Na verdade, é uma história bem pequenininha e tão importante, porque prestem bem atenção quantas vezes vocês vão ouvir daqui da minha boquinha aqui, ó. Peça atenção. Vamos ver. Ratolantia. Um rato de rua roeu a roupa do Rei Rui. A Rainha Rosa rasgou o resto. Seu primo, Horácio, riu muito e roeu a rolha da garrafa. O Rei Rui, irritado, jogou a coroa na praia. Muito bem. Vocês viram quantos sons diferentes do R. E era uma história pequenininha que contou um monte de coisa que aconteceu na Ratolanta. Muito obrigada. Minas, olha só a diversidade de som que tem essa letra R. Por isso que o Lápis Encantado pediu pra gente dar uma revisada nela hoje, pra que a gente entenda a importância dela, porque dá pra usar ela em vários lugares. E em cada lugar ela tem um diferencial no som. Por exemplo, a letra R, quando está no início da palavra... Então, me ferrou aqui no início. A gente vai ver, tá? Já, já. Tem a letra aqui no início. Ela tem um som bem forte. E se vocês botarem a mão assim no pescoço, vocês vão ver como essa parte aqui da garganta ela mexe, que nem RATO. Olha só como o som veio bem forte, que RATO. A língua não mexeu, só que RATO. RATOLÂNDIA. Olha como as profs estão caçando. Nós estamos procurando onde que tem o R no início. No início da palavra. Então é um som forte. Vai... Parece que está rasgando aqui na garganta. Já, já. E dessas palavras que a gente procurou que tem o R no início, tem algumas que começam com R maiúsculo. Verdade. Por quê? Por quê? Porque começa com R maiúsculo. Tem que ser. Por quê? Por quê? Porque é um nome próprio. Isso. A rainha, ela tem o nome de rosa. É que nem a professora Janete, tem Janete com o nome J, é maiúsculo. A Letícia é a professora Letícia, o L maiúsculo. A professora Rosângela é o R maiúsculo, está ali. Muito bem. Borias, mas você sabe que quando esse danado do R está no meio da palavra, sozinho, ele tem um som branco. Mas, aonde, se vocês notarem, se vocês notarem, quando a gente fala... Vamos circular para ficar feliz. Deixa eu ver qual que vocês vão circular. Ache ele no meio. Vamos circular. Vamos circular a palavra que tem ele no meio. Olha ali. Isso. Vocês viram como o Horácio carreca. Olha só. Como o som do R sozinho, quando inicia uma sílaba no meio da palavra. Ele faz assim com a língua, Horácio. Então, não sai aquele som forte da garganta. Então, Horácio. Muito bem. Aqui a gente achou, já já. E elas acharam, elas foram danadinhas. Mas o R, às vezes, precisa do seu gênio R. É. Olha só. Muito bem. Vamos ver. Olha ali. Mas antes, gurias, olha só. Vamos ver. Quando a gente precisa dele forte de novo, mas no meio da palavra, nós temos que colocar dois. Que nem ali. Garrafa. Olha como voltou o som aqui nessa parte. Garrafa. Veio a garganta arranhando forte para sair o Rafa. Olha só como precisou dois. Isso é irritador também. Mas tem um outro lugar que ele gosta muito de ficar. Ah, é verdade. Que é no meio aqui, ó, da sílaba. Tem um Pá aqui, ó, com o A, P, e o A, o R, entra, fica Prá. Então, ele fica Prá. Brincadeira. Ficou no meio do Bi. E é aqui na praia. Olha. Então, aqui na praia, a gente vai aproveitar, porque ela estava dentro da palavra, mas no meio, entre uma consoante e uma vogal. Então, a gente vai passar o azul também aqui, né, Rô? Muito bem. Olha ali. Olha ali. Tá no meio da palavra, mas tá no meio da sílaba. Veja como o R tem muitas funções. E tem uma outra função. Tem uma outra. Tem uma outra. Tem uma outra. Tem uma outra. Que não aparece aqui. Não aparece aqui. Antes dessa outra função. Fala, amor. Fala. Uma coisa que eu achei bem interessante. Fala, amiga. Olha só. Garrafa, né? Esse Rá. Esse Rá ficou da mesma força que Rato. É, claro. Olha, garrafa, Rato. Mas no meio tem que ser com dois, com os gêmeos. Ah, tá aqui. E no início, só um. É, então, só de escrever. Olha só. Os gêmeos não querem iniciar, não querem iniciar. Eles querem ficar no meio. No dizer garrafa, olha como um fica com o ga. Garrafa. Vocês viram como quando eu digo, ó, garrafa, um fica com o ga e outro fica com o a. É. Então fica garrafa. Por isso que quando vai separar a sílaba, eles... Os dois são separados. De cada ladinho. Muito bem. E que antigamente os professores diziam que eles brigavam. Mas não é assim, é por causa do som, né? Então, mas tem um, a outro ainda. Mas eu não tô vendo nenhum exemplo aí. Eu vou, ó, ó, pra história do lápis. Por rir. Vamos ver se elas vão ver. Rir. Vamos escrever aqui, então. Vamos ver o que é rir. Quem é Janete que quis dizer rir? Rir. Ar. Olha. Ar. 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 Comer. Comer. No final das sílabas, ele aparece assim, arrastando. Comer. E aquele texto que o lápis deu que tinha flor. É, Janete. Amor. Amor. E o lápis escreveu na outro texto essas palavras. Vocês viram. Amor. Aqui tem uma flor. Aqui tem uma flor. E eu vou escrever amor. Mas, gurias, vocês viram que ele deixou a flor como dica. Flor. Esse lá sempre tem umas dicas. E olha só, já aparece o R com outro som. Hum, verdade. Mas, então, olha só que letra maravilhosa. Quantos sons tem. Vocês lembram de outro? Eu acho que não. Mas, de quê? Foi cinco, né? Um eu uso no início. Sim. Os dois R's. Um, dois R's. No meio da sílaba. Sim. Que é outro? No meio da palavra. E no final. E no final. Ai, eu tenho cinco funções do R. Cinco funções. É C, R, ó. Cheio de funções. Por isso que é um programa especial pra ele. É porque é do meu nome. Não, não é porque é do meu nome. Ah, é C. É porque o R. É porque é uma letra linda. E que tem muitas letras. E que tem muitos sons. É. E que é ocupada em tantas palavras. E porque é a letra que também começa a palavra rato. Falando em rato. Falando em rato. Ah, e eu tenho medo um pouco. Tem medo de rato? Sim. Mas, desde rato, tu não vai ter medo. Por quê? Porque eu achei ele bem queridinho. Porque ele é um rato que eu vou ensinar a fazer pra divertir. Vamos lá. Esse é um rato simpático e divertirão. É um rato fofo. É um rato fofo. É um rato daquilo que a gente adora fazer. Do-bra-du-ra. Uh. E desenhar. Vamos ver, então. Então, ela ensina. E eu e a gente. Uma dobradura. Um pouquinho e um desenho. Ah, tem que pegar canetas, então. Vem as suas canetas. Ó, vocês já. Canetas vermelhas e pretas. Eu vou fazer aqui no quadro pra você poder ver. Vamos olhar. Aqui no quadro, pega essa folhinha. Eu vou fazer aqui do lado. Escondidinho. Isso. Passam aí. Sim, a gente vê se esconder pra fazer a nossa. Aqui tem a sua folha, bota ela ao comprido, dobra no meio, vinca e volta ela à metade. Assim, ó, pra baixo. Isso. E volta. Não volta tudo. Deixa um pedacinho, assim, que nem uma gatinha. Assim, ó. Que nem uma gatinha. Ó. Agora, dá pra desenhar o rato do jeito que vocês quiserem. Aí, eu vou desenhar. Não sou muito boa a desenhar isso. Eu vou desenhar assim, ó. Uma cabeça do rato. Aí, a cabeça do rato. Ah, nós vamos desenhar também, bem bonito. A cabeça. A orelha. A orelha. A outra orelha. Aqui, ó. O meio da orelha do rato. Ai, vai fazer um rosto. Aí, eu vou desenhar até o cabelinho aqui no rato. Um olho. O outro olho. O outro olho. O nariz. Ai, cada um faz do seu jeitinho. Do seu jeitinho. É, vou botar os cílios. O narizinho pode pegar a parte de cima e de baixo. Pode pegar os dois latinhos. E lá na casa de vocês, faz como vocês quiserem. Ó, vou botar até o bigode. O bigode do rato aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui um dentinho pequenininho ali do rato. E o restante da cabeça aqui, ó. Um ratinho. Opa! Não emendei lá direitinho. Um ratinho pequenininho assim. Mas, Dali, esse rato tá todo queridinho, né? Aí, eu vou abrir o meu papel aqui e vou emendar a cabecinha do rato aqui e emendo a cabecinha do rato aqui, tá? Aqui tem a boquinha dele. Vou emendar aqui a boquinha dele. Emendo a boquinha dele. E vou fazer... Deixa eu só ver até eu ligar a boquinha dele aqui. Vai devagar, Nus. Pode devagar, que a gente se atrapalhou. Desculpa, aqui, ó. Abre aqui, ó. Onde tem lá o narizinho é a medida ali da boquinha dele, né? Não posso passar dali, tá? A boquinha aqui, ó. Aí, aqui, eu vou fazer um dentão. Tem grandão. Mas, assim, ó. De um rato bravo, ó. Um rato muito bravo. Fazer uma lindinha ali. Aí, fecha aqui. Aí, a gente olha pro rato. Esse rato tá parecendo um urso, né? Aí, vamos precisar mostrar? Aí, olha pro ratinho. Eu quero mostrar. Ah, vocês também fizeram. Olha, elas fizeram, rato. Ai, que fofo. Olha, eu fiz uma rata. Olha, que amor. Olha lá, olha lá. E aí, depois que abre... Ai, de novo, de novo. Foi. Fechou. Um, dois, três. Ali, pequena, ela abriu o bacão. Isso. Ah, que lindo. Ah, mas é muito lindo. Pode brincar muito de qualquer tipo de bichinho. Fazer um bichinho que tá bem fofo e depois ficar bravo. Ou fazer um que tá meio brabinho e depois ficar fofo como vocês quiserem. Boquinha fechada, boquinha aberta. Gostaram? Sim! Sim! Ah, então tá muito bom. Mas já tá indo? Já está indo. Já tá indo. Não, 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 não. Antes de terminar, eu tive uma ideia. Conta. Cada uma tem que inventar um nome pro seu rato que começa com R ou tem a R no nome. Ah, muito bem. Ai, que desafio danada. Vamos lá. Rato Ricardo. Ai, que lindo. O meu vai ter dois R. O meu rato é Roberval. Grande, mas é um nome bonito que você é, Roberval. Ah, e a minha com a memeguinha aqui vai ser a Ritinha. Ai, que lindo. Então, tchau! Tchau!